Vamos lá, três minutos para se resolverem, três minutos para se resolverem, três minutos para se resolverem, aí eu mando para o teu pai Três e cinco minutos para se resolverem, vai, segue, 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 segue Para o goleiro, 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 eu mando para o meu pai, mando também Vai dar uma lambreta, já vai fazer um a zero, um a zero, e no meio das pernas Tem três minutos para se resolverem Vai, vai, Edmilson Filho Vai, Edmilson Filho, ele furou Olha, se cometer outra falta, Edmilson Filho, eu vou dar um pênalti para ele Se Edmilson Filho cometer mais uma falta fora da área, eu dou um pênalti Eu dou um pênalti para bater, comece mais falta, mas não Outra lambreta Aí vai ficar faltando, deixa eu pausar aqui Vai lá, vai lá, vou filmar aqui Peraí, deixa eu pegar aqui Melhor angulado, vai, pode chutar Mexe lá, mexe lá no ângulo do Mexe daí mesmo, do ângulo Mexe daí mesmo Peraí, deixa eu dar um chute Filmado Para fora Vai, o Edmilson Filho voltou Pode mandar a bola para o meio do campo Vai lá, tem dois minutos para se resolverem, vai lá Dois minutos para se resolverem Na próxima, na, na próxima é pênalti Ah tá Ah sim Próximo, opa, 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 opa Pode, pode, pode botar na maca do pênalti Pode botar na maca do pênalti Pode botar na maca do pênalti Aí, 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 aí na próxima dele também Eu vou dar pênalti para o Edmilson Filho também Deixa eu ver, bora lá Bata na maca do pênalti Vamos ver se o goleiro defende ou se ele faz E já pode bater Ei, e fica aí para pegar a sobra Vai, pega a sobra Bora para o goleiro, ainda perdeu o pênalti Vai lá O goleiro ainda defendeu duas vezes Opa, pênalti Pênalti, pênalti, pênalti Você empurrou o rapazinho bem aqui Agora quem já bateu é Edmilson Filho Agenda ele E fica lá para tu pegar a sobra Eu te avisei que ele ia marcar a pênalti Empurrou de novo a pênalti Agenda a bola Vai, te concentra Te concentra, pode soltar chumbo Pega o goleiro, pega a sobra Pegou a sobra E o goleiro chuta para o centro do campo Vai Edmilson Filho, para cima O goleiro está adiantado Olha, recuou para o goleiro Você só tem dois minutos comigo Vai, vai ali da vantagem Vai Edmilson Filho, pega a sobra Vai Edmilson Filho, pega a sobra Vai Edmilson Filho, pega a sobra Vai, está valendo Gol, dois a zero Mas também está cansado Ah sim Vai ter dois minutos Já está doendo o pé de novo Vai, só tem um minuto Último minuto Dois a zero Dois a zero, não é não Dois a zero Pênalti, 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 pênalti Eu te falei, não pode agarrar Senão eu ia marcar pênalti Vai lá para a área Para pegar a sobra Se o goleiro defender Ele vai defender na hora, né Eita, pega a sobra Peraí, peraí, peraí Peraí Fica na frente da área Fica na frente da área Isso O outro vai posicionar Pode bater Pode bater Se defender Pode pegar a sobra Gol Três a zero Último minuto Um minuto de acréscimo Um minuto de acréscimo Dá para o goleiro Um minuto de acréscimo Dá para o goleiro Vai, está em jogo Se agarrar de novo Eu dou pênalti Se puxar de novo Gol Lei da vantagem 4 a 0 Lei da vantagem Vai Vai, faz um Faz o de honra Faz o de honra Deixa o goleiro Vai, faz o de honra Faz o de honra Vai, deixa o goleiro Deixa o goleiro Pronto 4 a 1 Vai, faz de novo Deixa, deixa, deixa Faz de novo Faz de novo Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Mexe no meio das pernas Mexe no meio das pernas Vai ser gol Vai ser gol Vai ser gol 4 a 2 Tá bom, vai Vai, último lance, último lance E é pênalti Empurrou E é pênalti, ele empurrou Pênalti Agora foi dentro da área Se fizer Ou defender Eu vou pegar só as entrevistas Vai, bate E o Adminso Filho pode pegar só Acabou Fala aí Acabou, fala o relatório Ah, foi fácil o jogo O Adminso empurrou muito Mas o jogo foi bom E agora eu consegui essa vitória Certo, aqui é o Sim Tá zangado, é Tá zangado, é E aí, tu gosta de empurrar, não é Eu vou falar a verdade Sim Eu tô xingando Com as pessoas Eu deixo de ganhar Nenhum só é minha habilidade Pois é Mas pelo menos ele fez o detalhe de pente Mas Travessão Isso Mas pelo menos foi filmado, né Daqui a pouco Eu mando pro teu pai E pro pai dele E bota também no YouTube Pra tu botar no teu canal Vamos lá Diga Meu canal foi excluído Foi? Como assim? É porque deu um problema no YouTube Aí, aí, aí Meu pai não deixou eu colocar no canal Ah, sim Diga Tô voltando de lesão Meio joelho no tornozelo Tá inchado ainda Ah, sim Vou voltar normal, tá bacana Infelizmente No jogo passado, no campeonato, no Interclass O goleiro me deu uma pintada dura Fui pro hospital Desloquei Um pouco, né Mas não foi tanto Você veio com quem? Com o meu pai Qual é o nome dele? Marcelo Ah, o Marcelo que jogou? Não, hoje não Ah, tu tá com o Romieri, né Tô Meu pai vem também Meu pai vem de uma grande linhagem de jogador Joga muita bola Infelizmente Não joga esse campeonato porque Ligamento rompido o joelho Ah, é Tem como jogar agora Tá melhor É Pode perguntar depois pra eu pedir entrevista pro Romieri Jogou muita bola Certo E eu vou voltar com força aí no próximo campeonato Pra me esperar aí Meu nome Diga Obrigado, Diga e Gustavo Fechou Aqui fechou o X1 Com o goleiro e tudo Tchau, até a próxima Daqui é pouco no YouTube